Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, eu estou rindo aqui porque eu errei a primeira entrada, do Investir com 100, para falar da Melnick nesse momento, está a operação de incorporação e urbanização, e a urbanização que a gente fala, lotes, está operando, focado ali no Rio Grande do Sul, a Porto Alegre e a região metropolitana, já conhecida aqui no canal de bastante tempo, a gente entrou no IPO, trimestre extremamente alinhado com o esperado, que foi comentado no vídeo Aquecimento 3T24, e foi comentado o vídeo no segundo trimestre, após o segundo trimestre de 2024, afetado agressivamente pelo desastre no Rio Grande do Sul, que é esperado, foi exatamente na região onde ela opera, a gente tem o terceiro trimestre com forte recuperação e entrega muito positiva, exatamente como comentado, basicamente é a continuidade da tese com uma lombada no caminho. A gente começa com a estrutura cenária na tela, para a informação, para o pause, nada que chame a atenção. A evolução do preço desde a última análise, na sequência, com alguma elevação, mas nada próximo de algo vagamente casado com a realidade, especialmente com a operação indo tão bem na aplicação do que foi determinado como direcionamento estratégico durante o IPO. Não sou de enchilingue isso, então a gente passa direto ao Nudel, a gente não tem muito para explorar aqui. A gente tem os lançamentos na tela com forte recuperação. Aqui a gente tem algo bem interessante a observar, mesmo perdendo um trimestre de lançamentos, a gente vê o nove meses ali com lançamentos casado com o mesmo período do ano passado. Além disso, graças à mudança na dinâmica de construção de land bank, cash versus permuta, algo que a gente comentou aqui várias vezes, a gente vê a mesma quantidade lançada e o líquido da Mélnica, a participação da Mélnica nessa quantidade lançada com um crescimento de 25%. Vale lembrar, isso perdendo um trimestre inteiro. E a gente vai ver pelo VSO que ela não está lançando de graça, ela está lançando e está vendendo agressivamente. Então, muito positivo. Lançamentos do período, as fotinhos aí na tela para dar um pouquinho mais de cor, nada demais, só para quem quiser pausar, ver prédiozinho, blá blá blá. As vendas na sequência, e aí a gente vê aquele forte VSO que foi comentado dos lançamentos. Então, ela está lançando forte, participando mais e vendendo bem. Aqui a gente vê também, a gente vai ver isso aí também pelas entregas ali para o trimestre, o quanto tem vendido já. Aqui a gente vê novamente o potencial da operação, que mesmo com um trimestre muito afetado pelo desastre, consegue empatar ali o ano contra ano de vendas nesse trimestre, já no trimestre seguinte. As entregas em 2024, já 91% vendidas, evitando justamente agregar o estoque pronto e mostrando o potencial comercial que eles têm de justamente vender os imóveis ali, agora com toda uma dinâmica mais alinhada de vender imóvel, reduzir o estoque pronto e por aí vai. Os estoques então com aumento com os lançamentos, foi forte o lançamento aí, o estoque pronto com nova redução, estoques ali com 81% em construção, a gente tinha 77% desse pedaço no trimestre passado, então proporcionalmente a participação melhorando e não tanto pela redução do estoque pronto, muito mais pelo aumento mais agressivo de lançamentos. A locação reversível no estoque pronto é o que continua rodando, o comercial e o residencial em andamento, aquelas locações onde eu alugo, a possibilidade de compra no final do contrato. Landbank na sequência, na tela para informação, 21% dos projetos aprovados, 20% adquirido em cash, a gente tem a continuidade de substituição de compras por permuta por cash, por dinheiro, e as mudanças aqui nos percentuais que são mais agressivas nesse trimestre, basicamente por implementação dos projetos, quando eu tiro um projeto aprovado dali, eu acabo reduzindo o percentual aprovado do Landbank. A operação, quando eu começo a efetivamente lançar e construir. A operação financeira com resultado muito positivo, atropelando o trimestre pontualmente negativo anterior, apesar da queda na receita líquida visível ali no 9 meses, a gente tem forte aumento no lucro bruto e na margem bruta, que atinge 31,2% no trimestral, mesmo com o virtual perda de um trimestre, quase casando ali o 9 meses e o S9 meses, e com melhoria na margem mais longo prazo do 9 meses ali, então evoluindo consistentemente a operação, como engatilhado desde o IPO, e eles vêm fazendo esse trabalho. Além de forte aumento na lucratividade, quando a gente olha para o lucro líquido, o resultado líquido ali crescendo e atingindo 21,3% de margem líquida, muito positivo, e a gente deve ter um quarto trimestre ainda mais recuperado, então deve ter um direcionamento ainda mais positivo para fechar o ano. A operação continua com sólida a posição de caixa, isso nunca foi uma questão, eles gostam de operar assim, diga de passagem falaram na teleconferência que não tem interesse em operar alavancada, operaram de uma forma diferente dos outros pares. O histórico de dividendos mostra consistência na entrega, a gente vê ali dividend yield, atrás de dividend yield, tudo muito próximo ali de 10%, 9%, 11%, até a última informação do segundo trimestre de 2024, nesse ano, se você olhava, aí vai até 2023, nesse ano a gente tinha 15,6% de dividend yield. Dos últimos 12 meses, o que é um forte rendimento para esperar pela maturação do investimento aqui, zero que preocupa. A minha posição está aqui do lado, no 3,43% a gente teve aumento de 32% do total das posições. O longo prazo do ativo, muito positivo, preço extremamente descontado, forma de se expor ao setor, especificamente no Rio Grande do Sul, que é difícil de fazer, dado que as operações que tem capital aberto, geralmente tem um escopo maior, e estão mais vinculados a São Paulo e Rio de Janeiro. Ótima gestão, o vínculo com a alta renda favorece repasse de custos, a gente tem ali o Land Bank, na abertura tinha 50 e tantos por cento de terrenos alta renda, quem quiser voltar lá dá para dar uma olhada. A solidez econômica financeira da empresa é algo bem positivo, em momento de engate do trabalho feito, de substituição de cash, de permuta por cash no Land Bank, redução forte no estoque pronto e por aí vai, enquanto a gente espera recebendo um forte dividend yield. Então a operação consegue gerar lucro e evoluir de modo a pagar, nesse momento, consideravelmente mais do que renda fixa, enquanto a gente espera a maturação e aí sim o ganho de capital. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar, a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!